Fala pessoal, tudo bem? Olha eu aqui de novo, hoje nós não estamos ao vivo, porém, estou aqui para trazer para vocês os 10 prêmios que vão ser sorteados no domingo agora, dia 8 do 3, gente. Eu sei que está todo mundo muito ansioso para poder ver esses prêmios e, logicamente, com muito carinho, eu separei e, olha, pessoal, são cada prêmios, é cada prêmio que você precisa ver. Vou mostrar para todo mundo aqui, não na mesma ordem do sorteio, mas vou mostrar para todos, tá? Deixa eu só abrir aqui, onde está? Está aqui, ali o relatorzinho para que eu possa olhar e falar. Eu posso adiantar uma coisa para vocês, gente, é muito prêmio, não é coisa ruim, tá? Muitos que me conhecem sabem que eu vivo dizendo que eu não gosto de... O pessoal fala, ó, Everton, me manda um brinde aí, pode ser qualquer coisa. E eu sempre digo, ó, eu normalmente não envio brinde para ninguém, brinde, porque eu vejo as pessoas mandando uns brindes tão fuleiros para outros, assim, nas encomendas e tal, e eu prefiro, às vezes, não enviar brindes e prefiro fazer o que a gente vai fazer agora, o que a gente sempre faz, que são sorteios, sorteios com coisas que eu mesmo gostaria de ganhar. Se eu gosto de ganhar, logicamente, você também vai gostar de ganhar. Então, ó, só para começar, quem é que não vai gostar de ganhar um álbum para poder colocar as moedas do Ralf Dólar? É isso aqui mesmo, ó, um álbumzinho de moedas para você botar os Ralf Dólar. Isso aqui não é usado não, tá, gente? Ó, está lacrado, lacrado. Um álbum desse chega a valer hoje? Chega a valer não, nós vendemos hoje no valor de 60 reais. Ó, então vai ter no sorteio um álbumzinho para moedas do Ralf Dólar. Ó, se ligou aí? Tu está achando o quê? Ia ser uma coisa ousada? Não, não, não. Sorteio do dia 8. É isso mesmo, 8 do 3. Inclusive, é o dia da mulher. Eu espero que tenham muita mulher, muitas mulheres, ao vivo, concorrendo aos prêmios, tá, gente? Mostrei aqui agora, ó, o álbumzinho para moedas do Ralf Dólar. Ó, pegam as moedas do Ralf Dólar de 1964 a 2024, gente, ó. Esse prêmio é um prêmio legal, 60 reais, viu? Não é usado não, é novo, lacrado, tá bom? Mas aí, parou por aí, esse é o melhor prêmio? Acho que não, pessoal. Vamos lá com calma. Ó, aqui tem outra surpresa, ó. Álbum para moedas da Itália, da República Italiana. Mas não é só o álbum não, tá, ó. Ó, nesse álbum aqui, ele pega moedas de 1946 a 2001. Não é usado, ó. Tá lacrado, lacrado. É isso mesmo, gente. Deixa eu colocar aqui para eu me ver. Lacradinho, lacradinho, lacradinho. E o pior de tudo, pior, entre aspas, é que além do álbum, vem também um catálogo para você poder ver os preços das moedas da Itália. Então, assim, agora você, além de ter um álbum para colocar as moedas da República Italiana, de 1946 até 2001, você ainda vai ter também o catálogo para você se basear, conhecer os preços, ver quais as moedas mais valiosas e etc. Entendeu, pessoal? Então, aqui, ó. Esse daqui vai ser outro prêmio que vai ser sorteado. Sabe quanto custa um álbum desse aqui na Galdino? Custa R$75. R$75. E vai de graça no sorteio de domingo, viu? Já vamos em dois. Dois prêmios. Vamos lá? Vamos continuar? Não tem nada de item usado aqui, hein? Como vocês podem ver, é tudo novo. Tá bom? Olha o que vai ter aqui para vocês também no sorteio de domingo. Tá vendo o que é isso? Aqui a gente colocou o nosso cartãozinho, mas você pode tirar e colocar a sua identificação que você quiser, tá certo? Isso daqui, gente, é um álbum que comporta 100 moedas. É isso mesmo. Cada página comporta 10. E cabe coi-holder, tá? É para você colocar a moeda dentro do coi-holder. E depois colocar dentro do álbum. E aqui, ó. Nesse álbum, comporta 100 moedas. É isso mesmo. Ideal para você carregar aqui embaixo do braço, ir passear, ir no shopping lá, fazer um encontro, ir mostrar para os amigos as moedas que você quer trocar, ou fazer negócio, ou até mesmo as moedas que você mais gosta e quer mostrar para alguém. Albinho, capacidade de 100 moedas, algo novo. Não é usado, não, viu, gente? Aliás, não tem nada usado aqui para sortear. Eu só vou dar de prêmio para vocês o que eu gostaria de ganhar. Esse é o meu dilema. Ah, me manda um brinde aí. Não, velho. Vamos dar um brinde qualquer para ninguém. Não adianta eu pegar aqui, ó. Se eu virar a câmera aqui, qualquer hora eu vou mostrar. Vou virar a câmera aqui. Eu tenho um balde que eu chamo balde do lixo. É, o balde do lixo é aquelas moedas que eu vejo que não dá para ir para o leilão e eu vou jogando fora. Vou botando aqui no balde do lixo. Separa-se algum louco, depois de querer pagar qualquer coisa no quilo, vai embora. E aí, poderia muito bem mandar aquilo de brinde para cada um, porque diz que cavalo dado não se olha os dentes, né? Mas aí eu não ia me sentir confortável. Isso eu não estou dizendo aqui para poder deixar esse vídeo mais bonitinho, não. Quem me conhece já sabe como é o procedimento meu aqui, viu? Eu não me sinto confortável em mandar um brinde qualquer para ninguém. E aí, retornando para cá agora, pessoal, com muita calma, né? Qual será o quarto prêmio? O quarto prêmio sorteado, que vai ser sorteado? Lembrando que eu estou mostrando aqui na ordem, que não necessariamente vai ser a ordem do sorteio, tá? Eu estou mostrando aqui de acordo com o que eu estou pegando. Então, eu separei aqui mais um álbum para vocês, que é o álbum para colocar 120 moedas sem ser em coinholder, tá, gente? É um álbum que cabe 12 moedas por página, 3, 6, 9, 12, e são 10 páginas. Ele pega moeda de até 30 milímetros, e ele hoje a gente vende em torno aí de 30 reais. Só voltando aqui, eu esqueci de falar o valor desse álbum, é 45 reais. Vai somando aí, viu? Esse daqui agora, que a gente vai fazer o sorteio também, vai entrar no sorteio lá também de domingo, dia 8, ele custa na faixa de 30 reais, é o valor que é vendido aqui na Galdino. Vai somando aí, que eu quero ver se algum grupo de leilão faz um sorteio com tanto prêmio bom assim. Vamos lá, beleza? Isso daqui vai estar no sorteio também, vai ser um dos prêmios, já fomos em quatro, beleza? Vamos para o próximo, vamos ver? Eu sei que a galera vai amar esse vídeo, eu quero que você que esteja assistindo esse vídeo, se você gostar dos prêmios que vai ser sorteado no domingo, deixa o like aqui, não esqueça de deixar o like. Desculpa. Deixa o like. O like é muito, ajuda muito a gente aqui que está fazendo os vídeos do YouTube, beleza? E se você gostou dos prêmios que a gente está mostrando aqui, ainda não terminamos, mostramos só quatro. Se você estiver gostando dos prêmios que a gente está mostrando aqui, vai aqui nos comentários, escreve lá, ô Galdino, porra, legal. Se você não está gostando, vai lá nos comentários, ô Galdino, que prêmio mais michuruca, você devia tomar vergonha e botar uns prêmios melhores. Enfim, deixa o comentário para poder eu saber como é que está indo, porque às vezes eu estou achando que vai ser máximo o sorteio e você aí do outro lado não está achando nada, está achando que é uma coisa normal que todo mundo faz, beleza? Vamos olhar o outro prêmio aqui. Esse outro prêmio aqui é fantástico. Ah, é um álbum da Copa do Mundo, todo mundo já tem, né? Ah, que chato, né? Mas só aqui, vem com as moedas. Ah, todo mundo já tem que vem com as moedas? E com as moedinhas banhadas a ouro? Já tem? Duvido alguém já ter. Foram só 40 edições que eu mandei fazer banhada a ouro. E está aqui, ó. A moeda, algo da Copa do Mundo da Rússia completo, com as quatro moedas banhadas a ouro. Sabe quanto um desse na Galdino Colecionismo? 120 reais. Vai somando, gente. 120 reais. Vai ter prêmio. De 120 reais no sorteio. Algo da Copa do Mundo da Rússia de 2018, com as quatro moedas de 25 rublos, banhadas a ouro. Viu? É isso mesmo. Mais um item. Com esse, as cinco itens. Não é um sorteiozinho comum, não, gente. É um mega sorteio. Quer saber como vai participar desse sorteio, né? Eu sei que você quer saber. Para cada lote arrematado, em qualquer um de nossos leilões, você ganha um número da sorte. Os nossos leilões ocorrem lá no WhatsApp. São três grupos. São quatro grupos, que também tem um grupo que eu faço. Estou fazendo pouco, mas qualquer coisa que a gente vender lá, vai ganhar um número da sorte. Então, a cada lote arrematado, você ganha um número da sorte para concorrer no domingo, dia 8. Tem alguns lotes que valem dois números da sorte. O pessoal está avisando com antecedência nos leilões, tá? E também, para cada lote comprado fora do leilão, também ganha um número da sorte. O vendedor, logo de imediato, já informa o número, tá? Vai ter no grupo da Carol, no grupo da Luana, no grupo do Renan, todos esses grupos aí. No meu grupo também, você está concorrendo a ganhar os números da sorte a cada lote comprado ou arrematado. E ainda tem os lotes bônus, que dá dois números da sorte para você por lote, tá certo? Então, assim, a cada lote arrematado, ganha o número da sorte. O número da sorte vem para cá no domingo assistir ao vivo. Eu vou até ler uma das normas aqui, que é o seguinte, rapidinho aqui, deixa eu pegar aqui para vocês. Cadê? 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 Aqui não tem nada. Não tem... A gente não fica com o script não, tá, gente? Eu vou ler aqui, ó. Essa semana, cada lote arrematado, você ganha o número da sorte. Vai concorrer a 10 prêmios no dia 10, do dia 8, do 3. Tem uma única observação. Além de conseguir ganhar o número da sorte, tem que estar online para ganhar o prêmio. Quem for sorteado e não estiver online no dia do sorteio aqui no canal do YouTube assistindo o vídeo que é o sorteio online, não vai ganhar o prêmio, não. Vamos supor, eu sorteio o número lá 300. O 300 é o fulano de tal. Eu vou dar 3 minutinhos para o fulano de tal se apresentar aqui no online do vídeo, que no dia do vídeo a gente pode ficar aqui conversando online. Se o fulano de tal não se apresentar, o mesmo prêmio a gente vai ressortear até sair para alguém que estiver aqui online. Então, isso daí, ó, é imprescindível. Você tem que estar inscrito e tem que também estar aqui online no dia do sorteio, tá bom? Vamos seguir. Deixa eu voltar aqui para a minha tela que eu estava e seguir. É essas aí, esse modelo aí é o funcionamento do nosso sorteio. Então, a pessoa, além de arrematar lá, no domingo tem que estar presente aqui para a festa também. Não é só chegar e querer comer o bolo, não. Arrematou, ganhou o número. Domingo estamos aqui todo mundo junto às 5 horas, tá certo? Qual é o próximo prêmio? Vamos lá. Ah, o próximo prêmio, ó, vai ter também um blister da moeda do Beija Flor. É a moeda comemorativa aos 25 anos do Plano Real. Vai ter um blisterzinho com a moeda flor de cunho, lacrado, tudo lindo e perfeito. Esse daqui vai ser mais um dos prêmios. Quanto custa um blister desse aqui na Gaudino Colecionismo? Custa cerca de 12 a 15 reais. Tem época que saiu a 12, tem época que saiu a 15. Eu tabelei aqui o preço de 15 reais, porque é o preço que está no sistema hoje, tá certo? Então, está aqui, ó, um blisterzinho com a moeda flor de cunho, tá? Blisterzinho top. Vai também no sorteio de graça. É coisa nova, não é coisa variada não, tá? Tudo é novo aqui. Beleza, gente? Outra coisa que eu vou colocar aqui no sorteio, ó, uma coisinha inédita. Sabe o que é isso? Isso daqui é uma caixa de coi holder. Coi holder. Mas não é uma caixa de coi holder comum. É uma caixa de coi holder adesivo para você poder destacar a sua moedinha e só colar sem grampo. Então, você pode pegar suas moedas especiais e colocar nessa caixa de coi holder aqui. Essa caixinha vem com 30 unidades. 30 unidades, gente. Tá? Espero que vocês gostem. Isso daqui vai ser um dos prêmios também. Sabe quanto custa uma caixinha dessa? Uma caixinha dessa custa 25 reais. Nós não temos a venda. Isso aqui eu peguei lá no atacado, onde eu comprei há muito tempo atrás. Era do meu uso. Vai para você. Para você que foi sorteado e organizar a sua coleção. Quem sabe o mesmo sorteado disso já não ganha o álbum. Já coloca as melhores moedas. Já coloca lá no álbum. Enfim. Tá aqui. Caixinha de coi holder com 30 coi holder alto adesivo. Vai no sorteio também de domingo para você, viu, gente? Para vocês. Não acabou por aí, não. Vai somando os valores aí que eu estou passando para chegar no final. Vamos ver se algum grupo faz um sorteio desse, viu? Aqui, ó. Vai ter também... Tem que ter um itemzinho mais simples um pouco, né? Vamos lá. É mais simples, mas é muito funcional. Caixa de coi holder para você organizar a sua coleção. Vai ter também uma caixazinha de coi holder de grampear para você poder organizar a sua coleção. Esse daqui é um dos prêmios também. Não é coi holder usado, não, viu? Eu vou pegar aqui, ó. O coi holder aqui e vou arrancar a moedinha de dentro e vou mandar uma caixinha de coi holder usada. Não, não, não. É uma caixinha de coi holder, ó. Ó. Tudo novinho, ó. Tudo novinho, tudo zero. Primeira vez que eu estou abrindo. Vou até fechar aqui para não estragar. Vai, sabe, para quem? Vai para vocês. Porque vocês estão sempre aqui conosco. Acabou por aí? Não. Está com vontade de que acabe, não está? Mas ainda tem mais dois prêmios top aqui que vai ser sorteado no domingo para você. Vou mostrar já, ó. Ó o barulho, ó. É muita coisa, viu? São dois prêmios top. Agora é o seguinte, pessoal. Tem que estar inscrito no canal. Você tem que estar inscrito no canal porque não é que só quem estiver inscrito no canal vai ganhar prêmios. Não. Você só precisa ter número da sorte que você ganhou e está online. Mas se você estiver inscrito aqui ou aqui no canal, aqui embaixo, se você arrastar para cima, vai ter um botão chamado inscreva-se. O inscreva-se, você vai... Se você clicar nele, você vai ser... Você vai estar inscrito no canal e vai ser notificado no dia do sorteio que começou um novo vídeo. Tem vídeo, gente, todos os dias. Todos os dias tem vídeo aqui no canal às 5 horas da tarde. Cada vídeo que sobe, que entra no ar, você é notificado que apareceu um novo vídeo se você for inscrito. É como se você fosse um assinante de uma TV, né? E cada vez que essa TV bota um programa novo no ar, a TV te avisa lá. Começou o programa tal. Entendeu? Então é isso. Aqui é a TV do Galdino Colecionismo. Exemplo. E aí a TV do Galdino Colecionismo começa todo dia às 5 horas da tarde. Então, hoje às 5 horas da tarde vai ter vídeo. Se você se inscrever aqui, aí você vai ficar sabendo desse vídeo. Entendeu? Logo primeiro, antes de quem não é inscrito. Entendeu? E aí você vai saber. Quando eu começar o sorteio, que tem um botãozinho aqui pra mim, que sou administrador do canal, quando eu for começar o vídeo, que eu clicar lá, iniciar a live ao vivo do sorteio do dia 8 do 3, vai apitar. Na hora que eu clicar aqui em começar o vídeo, para todos os inscritos, se for 10 inscritos, 100 ou 1.000 inscritos, vai ativar a notificação lá pra ele, lá na hora. Galdino começou o sorteio, vai lá assistir. Aí eu duvido se você vai ficar de fora do sorteio. Só vai ficar se você quiser, né? Você, com o número da sorte, de fora do sorteio, aí é ruim, né, amigão? Vamos lá? Não escreva, não se esqueça de se inscrever aqui. Vamos mostrar o nono prêmio que vai ter aqui no sorteio, tá certo? Sei que todo mundo quer, poucos têm. Ah, quanto é que custa essa cédula? Ah, quanto é que custa isso? Quanto é que custa aquilo? Pessoal, vamos parar de perguntar agora mesmo, ó. É o catálogo novo, não é o catálogo velho, não. E também não é o catálogo mais peba, não. É o melhor catálogo do mercado que fala sobre cédulas no Brasil. É o catálogo Amato, conhecido como Amato, tá? É o catálogo do Amato de 2019, é a nova edição que saiu no ano passado. A próxima edição só vai sair no ano que vem. Tá bom? Então tá aqui, ó. Não é usado, não. O meu usado, gente, ó. Eu poderia dar o meu usado, né? Mas o meu usado tá aqui, ó. Ó, ó, ó. O meu usado tá aqui. Não é usado, não, que eu vou dar, não. O que a gente vai sortear é um lacrado. Lacradinho. Não é esse negócio que eu pego o meu usado e mando sortear e fico com o novinho, não. O meu usado vai ficar ali. O lacradinho vai pra você, tá? Pra vocês aí. Vai ter que ser sorteado pra vocês. Novamente, gente, quer saber como é o sorteio? Se quiser voltar o vídeo aí, vê. Se não quiser, vou falar em um minutinho agora, ó. Pra participar do sorteio, novamente, gente, tem que estar, tem que estar participando dos nossos leilões, certo? lá no WhatsApp. Cada lote arrematado ganha um número da sorte ou dois números da sorte conforme é descrito antes, informado antes do leilão, tá? Cada lote arrematado ou comprado ganha um número da sorte. No domingo, aqui no canal do YouTube, vai ser sorteado. São dez prêmios. Dez prêmios. Inclusive, isso aqui. Já mostrei até prêmio mais caro. Mostrei aqui já oito prêmios. Esse daqui é o nono prêmio que eu estou mostrando. Tem prêmio mais caro do que esse, mas esse daqui, hoje, no mercado, vale setenta, setenta e cinco reais, viu? Nós não temos mais a venda. Esse daqui é o último que tinha no estoque. Logo mais vai estar chegando mais para vender. Esse daqui vai ser sorteado no domingo, dia oito, também. Catálogo usando cédulas, hein? Nunca mais você vai perguntar o preço aí nos grupos aí para os amigos aí. Agora você vai ter, sabe o quê? É o livrinho para você consultar toda hora o que você quer. Está pensando que esse catálogo é preto e branco, é? O catálogo é top, meu amigo, ó. O catálogo é top, é colorido, vem com foto, frente e verso, vem falando aqui a quantidade emitida, vem falando aqui sobre as séries, aqui no plano real diz aqui as quantidades emitidas, diz os valores para a flor de estampa, diz os valores aqui das mais antigas para a BC, a MBC, a Sobeba, a flor de estampa, é top, é o melhor catálogo que tem no mercado hoje, tá? É o melhor que tem hoje. Então, o melhor, o melhor, lembra do que eu falei? Que eu gosto de ganhar coisa boa, eu não gosto de ganhar coisa ruim, eu também não gosto de dar coisa ruim, não. Vai o melhor para vocês. Isso aqui não é propaganda, não. Isso aqui é a realidade. E ainda tem mais um prêmio. Não é o melhor, não é o pior. O fato de ser o último não altera o fator de ser melhor ou pior. É só porque eu deixei para o final mesmo aqui, no pega-pega das coisas aqui. E aí, o último prêmio vai ser R$50,00. Mas não é R$50,00 comum, não. São R$50,00. Moedas lacradas do beija-flor. É isso mesmo. Sachezinho do beija-flor para todo mundo. Para todo mundo concorrer, né? É. Está aqui. São sachezinho do beija-flor direto para vocês. Lacradinho. Sachezinho desse por R$100,00 hoje. Vai somando. R$100,00 mais R$75,00. Calma aí. Já avisei, né? O sachezinho é lacrado, viu? Vão ser R$50,00 também. Esse daqui vai ser um dos prêmios que vai para você também, está certo? São R$50,00 lacradinhas. Pode ser que tenha algum reverso, pode ser que tenha algum defeito. Tá, gente? Vocês que vão abrir se quiser quando chegar na casa de vocês. Vamos fazer uma soma agora? Sachezinho de moeda do beija-flor. R$50,00. Quanto custa um sachezinho desse hoje? R$100,00. Algo... Algo não. Catálogo de cédulas do Brasil, 2019. Quanto custa hoje? R$75,00. Vai somando aí. Caixa de coi-holder de Gram-P-A, R$12,00. Vai somando aí. Caixa de coi-holder autoadesivo com 30 unidades, R$25,00. Blister comemorativo do beija-flor da moeda de 25 anos do plano real. Sabe quanto? R$15,00 eu somei. Pode somar R$12,00 também, se quiser. Pode somar até R$1,00. Se quiser. Vamos lá. O que mais? Algo da Copa do Mundo da Rússia com as quatro moedas não comuns, mas sim banhadas a ouro. Está vendo aí, pessoal? Estou tentando buscar o melhor ângulo aí. Todas as moedas banhadas a ouro. Valor estimado de R$120,00. Mais, mais, vamos mais. Algo para 120 moedas. Está aqui, ó. A gente vende ele a R$30,00. Olha o tanto de item. Deixa eu arrumar aqui que senão vai cair. Algo para 100 moedas. Tudo novinho. Valor estimado, R$45,00. Algo para... Algo mais catálogo para as moedas da República Italiana de 1946 a 2001. Valor estimado do álbum mais catálogo lacrado, R$75,00. E algo para a moeda dos Ralph Dollars, né? De 1964 até 2024. Ainda dá para colocar moedas que ainda vão ser lançadas. E valor estimado de R$60,00. Aqui na minha soma, pessoal, está dando mais de R$550,00 em prêmios. Se tivesse como eu fazer um efeito assim, plim, plim, é que eu não sei fazer nada aqui nos vídeos. Eu só sei falar, gravar e subir para vocês. Mas são mais de R$550,00 em prêmios. São R$550,00 que eu poderia vender facilmente, porque são produtos de ponta. É um produto que vende todo dia. É um produto que vende todo dia. Produto que vende todo dia. Produto que vende todo dia. Vende todo dia. Vende todo dia. Tudo vende todo dia. Eu poderia pegar aqui lotes que estão encalhados aqui e colocar no sorteio. Mas vai ser produto que vende todo dia. Produto bom que todo mundo quer, beleza? Então, o sorteio está marcado. Já tem gente concorrendo desde o domingo agora passado, juntando prêmios. O sorteio está marcado para domingo, dia 8 do 3, às 17 horas, se Deus permitir. Ok, pessoal? Eu espero todos vocês lá. Vão arrematando aí os seus prêmios, os seus lotes que vocês querem. E vão conquistando números da sorte. Quanto mais arremate, mais número da sorte para você poder concorrer. São R$ 550,00 em prêmios para vocês. Valeu? Vai ser o dia da mulher também no domingo. Eu espero que tenha muitas mulheres concorrendo lá no dia. Eu conto com a presença de todos vocês. E lembrando, hein? Não basta só ter o número da sorte, não. Tem que se fazer presente no dia do sorteio. Vamos sortear esses 10 prêmios aqui. E vai ser o maior sorteio de 2020 até o momento, hein? Já fizemos sorteio em 2020. Esse daqui vai ser o maior até o momento. Valeu? Então é isso. Espero vocês. Domingo, dia 8 do 3, às 17 horas. Tá bom? 8 do 3, às 17 horas. Cada lote arrematado vale o número da sorte. Serão 10 prêmios. Tá aqui os prêmiosão. Vai tudo para vocês. Valeu? Um abraço, galera. Fiquem com Deus. e até a próxima. Tchau. Até domingo. Tchau. Ah! Detalhe. Não se esqueça de se inscrever para ser notificado sobre o sorteio do domingo. É! Não esqueça, tá certo? Não esqueça de deixar o like e deixa aqui no comentário se você gostou ou não do vídeo. Beleza? Valeu. Tchau, gente. Até domingo. Tchau.